Pô galera, passar o solo da música 1,65m Sorriso Maroto Então na tablatura, no cavaquinho, corda solta, 10 A corda Si, que é a segunda de baixo pra cima, 20 A corda Sol, 30 A corda Ré, mais grave, 40 Então, 10, 20, 30, 40 Paletada sempre no solo, pra baixo, pra cima Então fica, 12, 23, 34, 32 12, 23, 44, 34, 32 Sendo que a primeira parte, são 4 vezes E depois, 2 vezes na parte final do solo Aí fica Pausa Aí vem Beleza E depois, 2 vezes na parte final do solo